47 anos, como enfermeiro, cuido do povão, quando eu vim pra aqui não tinha médicos. Era gente que fazia tudo aqui, atendia, media a pressão. Aqui nessa casa? Aqui nessa casa. Eu moro aqui há 47 anos. Então essa casa era o Poço Saúde? Era o Poço Saúde. Atual, na época. Eu cheguei pra aqui no dia 18 de fevereiro de 1972. Quando eu botei o pé aqui, foi 9 horas e 45 minutos da manhã. No dia de quarta-feira. Às 9 horas e 45 minutos da manhã. Por que o senhor vem pra cá? Trabalhar no Poço Saúde. Eu morava em Bacaxá de Sacorema, me casei em Bacaxá. Fui solicitado pelo prefeito, na época, que era Antônio de Macedo Castro. Esse cidadão me requisitou de Bacaxá de Sacorema pra aqui. Aqui era Vozes, na época. O senhor já era enfermeiro? Já era enfermeiro. E em 88, eu fui eleito a vereador. Também posse em janeiro de 89, legislei até 92. Vereador por Cabo Frio. E o que o senhor fez de bom pela população como vereador? Como vereador, na época, nós não tínhamos nada aqui. Boas indicações, posto de saúde pra aqui. Foi o senhor que indicou o posto de saúde? Posto de saúde. Entendeu? Daqui, hoje, Vereador em Búzios, é só Búzios. Entendeu, né? Mas eu legislei de Cabo Frio a Santo Antônio, na época. Já de Esperança, São Jacinto. Entendeu? São Cristóvão. Na época, Arraial, tudo pesteciado a Cabo Frio. Quantos filhos, seu Benildo? Quantos filhos? Eu tenho sete filhos. Quantos netos? Tenho sete netos. Quantos bisnetos? Nem um. Qual é a tua idade? 96 anos. 80, 76 anos. Ah, mano. 76. Só um pouquinho mais velho que eu. Um pouquinho mais velho, né? Então, eu vou ali no posto novo. Vamos. Que eu quero gravar a placa lá com o seu nome. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Eu aqui, eu aqui, eu atendo daqui na Rafa. Até hoje você atende? Vou até. Eu vou daqui a pouquinho. Você pode me acompanhar. Vou sair daqui 11 horas. Vou andar 2 horas e 20 minutos. Eu vou para Boa Vista na Rafa. O que tu vai fazer lá? Aplicar a injeção. A você que aplica a injeção? É. Não se aposentou não, Benildo? Bom, eu mesmo, rapaz, eu ajudo tanto o povão que me aposentei por Louros. Sem tempo de aplicar. Sem tempo de aplicar. Sem tempo de lhe testar. Agora, Benildo é o nome do Poço de Saúde? É o nome do Poço de Saúde. Quem é que deu esse nome? Foi um vereador. Meu vizinho aqui, Flevo Machado. E por que ele te deu o seu nome? Para reconhecimento, né? Para reconhecimento. Você se aposentou pela Louros, ganhou um salário mínimo. Um salário mínimo. Mas o seu nome é o nome do Poço de Saúde. É o nome do Poço de Saúde. O que o senhor sente com essa homenagem? Gratidão, né? Gratidão, né? E não fica triste pelo fato de não ser recompensado financeiramente? Não. Por que? Porque a Bíblia manda, Deus disse, na palavra de Deus, para por tudo dar graça. A vontade de Cristo em Deus é que nós demos graça por tudo. Não é só pela riqueza, pelos momentos bons, que nós temos que dar graça, né? Pelos momentos difíceis, nós temos que ser graça. Tem pessoas que são gratificantes quando está bem de situação, está bem de vida. Mas não é assim que a vida funciona. O senhor sempre levou uma vida humilde? Humilde, sempre. E qual é o reconhecimento das pessoas em relação ao que você faz por elas? Nem todos, né? Nem todos. Eu era para ser... Posso falar a verdade? Eu hoje, em Búzio, eu hoje era para ser a figura mais representada na cidade. Mas não sou tão bem reconhecido também. Nunca foi reconhecido? Realmente não. E tu fica triste com isso? Não, não. Eu me sinto, eu sou gratificante. Nica, vai onde? Quer a filha? Neta. Neta? É. Vai onde? Você tem orgulho de seu avô, não tem? Hã? Tenho muito orgulho de seu avô? Eu tenho. O que de mais importante você acha que o teu avô fez? Eu acho que praticamente tudo que tem aqui meu avô fez. Trouxe saúde, primeiro médico de búdios. Ele trouxe muita coisa para cá, fez muita gente, aprendeu muita coisa. Esses dias, a minha filha falou assim, coitado do meu pai. Falei, coitado, por quê? Vocês devem ter orgulho, se orgulhar do pai que vocês têm em Búzio. E se hoje nós temos aqui em Búzio, algo, algo, saúde, por exemplo, tudo aqui, posto de saúde, tudo através da minha pessoa. Fui vereador aqui. Teu nome é completo? Yasmin Rodrigues de Matos. Você tem quantos anos, Yasmin? Eu tenho 16. 16? Posso usar a entrevista tua na internet, você que é seu avô? Pode, pode ser. Obrigado, Yasmin. Nada. Quer dizer que mesmo os seus filhos reclamando... Olha, eu gosto tanto do que eu faço. Posso ser honesto? Me perguntaram que se minha esposa questionasse comigo para não fazer o que eu faço, sabe qual foi a minha palavra? Se um dia meus filhos, esposa, reclamar desse serviço que eu faço aqui, eu largo a casa, alugo outra casa e deixo minha família aqui. Vou dar continuidade no que eu consigo. Você acha que isso é uma vocação? É uma missão. Fazer o que eu faço em Búzio, gostar de fazer o que eu faço é ser missionário. Ninguém faria, sem ser missionário, ninguém faria em Búzio o que eu faço hoje. Você é feliz, Benildo? Eu? Rapaz, felicíssimo. Eu me considero o homem mais feliz de Búzio. Mais feliz e mais rico de Búzio. Eu te acompanhei no começo, quando o Mirim foi candidato em 2008. 2008. Você foi candidato a vereador também. Sim, fui, fui. Os teus discursos, o Mirim ficava muito emocionado e feliz. Suterava. Suterava. Mas sabe o que é isso? É um dom. É um dom. Não é vocabulário, não é teologia. Essa filosofia que a gente tem, vem de Deus. E quantos votos você conseguiu? Naquela época, consegui 151. Não foi reconhecido? Não foi reconhecido. Ficou triste? Nada. É, que isso. Estou te dizendo que hoje eu sou o homem mais feliz de Búzio. Vai se candidatar de novo? Vou. Ainda vou me candidatar na próxima eleição. Ok. Parabéns, conta com o meu voto. Não estou cansado, não. Isso. Eu me sinto jovem. Porque o espírito nunca envelhece. Nunca. O espírito sempre jovem. Você salvou muitas vidas aqui. Meu filho. Meu filho, meu filho. Para que eu seja honesto, os partos eram feitos nessa casa de hoje. Quantos partos foram feitos aí? Antes de André, o primeiro médico que veio para aqui foi Fediciano, Paulo, depois que veio Joaquim, André. E nós hoje, nós hoje, buzeanos, a minha comunidade aqui em São José, estamos de parabéns. Sabe por quê? Nós temos uma figura aqui dentro, que eu estou criando aqui, o melhor presente depois de mim. O melhor presente que Deus deu para a minha família, para a família São José, foi essa figura que está aqui dentro, doutor Claudinho. A nossa equipe de funcionários aqui é uma das melhores que nós temos aqui na região. E como foi quando construíram o Hospital Rodolfo Verlizé? Já estávamos aqui. Há longos anos. Há longos anos. Quando o Rodolfo veio para aqui, Rodolfo, quando estava aqui, Rodolfo, Rodolfo era vereanista. Ele vinha aos finais de semana para aqui, Rodolfo. Nós tínhamos parceria. Ele morava no Geribá. E você disse que fez muito parto. Você tem ideia de quantas crianças, quantos buzeanos nasceram nas suas mãos aqui? Deve ter nascido umas 40 crianças. 40 crianças. E salvar a vida? Muitas vidas. Eu particionei quantas noites eu chegava da farmácia aqui. Antigamente, nós não tínhamos médicos. Pessoas com problemas mentais. Um dia, minha esposa falou assim, Benildo, gente louca dentro de casa, amarrada, gente louca amarrada dentro de casa, as crianças vendo isso. Quantas vezes eu cheguei aqui, pessoas com problemas mentais, até amarrada na minha casa. Naquela época, na época que era um vale, um fenergan, um aprequitio, para depois soltar. Hoje nós estamos de parabéns. Inclusive, eu tenho um livro aí para lançar. Vai lançar um livro? Tô, vou lançar um livro. Então, depois tu vai me mostrar esse livro. Vou te mostrar. A evolução de Búzio. Búzio hoje, Búzio hoje, quem viu Búzio? Há 47 anos, quando eu vim para aqui, quem vê Búzio hoje, é céu. Todo mundo hoje quer Búzio. Benildo, teu nome completo? Benildo, bota. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode.